Novo evento basicamente chegando dentro do Roblox e com vários itens grátis do jeito que vocês gostam Calma, vou explicar melhor pra vocês como é que vai ser esse evento, beleza? Oi, que é o seu de boi, isso é o Fundo Destroy, mano E galera, no vídeo de hoje aqui basicamente eu quero mostrar a todos vocês, velho Um novo evento que sim, já está chegando no Roblox, cara Provavelmente ou esse mês ou já mês que vem aí, velho Cara, o Roblox não tá parando, o Roblox tá uma máquina Tá evento atrás de evento, tá uma coisa de louco Sei que vocês estão curiosos pra saber que evento que é esse E sim, pode ser que ele tenha 6 itens de graça, mano Óbvio, vou explicar melhor pra vocês o que tá acontecendo, beleza? Então peço pra todo mundo, é claro, mano Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações E deixar aquele like no vídeo pra tá me ajudando E também pro vídeo tá chegando em mais pessoas Porque quanto mais pessoas souber, melhor vai ser, tá mano? Bom, galera, o que que exatamente tá acontecendo dentro desse nosso Roblox, velho? Sinceramente eu acho que o Roblox não tem mais jogo pra jogar Então eles vieram do nada com um novo evento, cara Olha só o que que o Roblox Leaks acaba falando Um novo evento está sendo produzido para Roblox E a gente tem aqui o nome dele No Turnlight Demo 1 Roblox Presentes Grupo Oficial Verificado Criado dia 10 de junho, mano E dado o update de uma hora atrás Com 50 pessoas que acaba cabendo dentro do jogo, né? E a experiência, óbvio, está privada, tá? Vocês devem estar fazendo a seguinte pergunta Só isso, mistério? Só isso daí não vai dar pra descobrir a nada Aí que vocês se enganam Porque tem mais coisas assim E sim, cara Provavelmente Provavelmente O Roblox Innovation Awards vai estar voltando Antigamente era Blox Awards, né? Agora é Innovation Awards, tá? Olha só o que mais que ele fala E recentemente o mapa que foi encontrado dentro do Roblox Presentes Teve adicionado 5 novos emblemas E ao julgar pelo estilo das badges Imagino que seja para um voting hub de Innovation Awards, tá? E praticamente a gente consegue ver Que o jogo do nada Deu upload em 5 emblemas diferentes, tá? Galera Exatamente, cara 5 emblemas Pode ser 5 a 6 itens de graça Como assim 5 a 6, mistério? Calma É óbvio Eu estou com o mapa aqui Estou com o link dele, tá? Porque ele deixou ali no post Vamos dar uma analisada melhor Para eu explicar para você Vindo aqui no mapa A gente basicamente tem aqui, né? O No Turn Lights Demo 1, né? Roblox Presentes Grupo Oficial Com o selo de verificado Então é realmente o grupo oficial do Roblox, tá? Na descrição a gente não tem nada, tá, mano? A gente pode ver que não tem absolutamente nada A experiência está privada Mas, descendo aqui embaixo A gente basicamente tem os emblemas, galera Tanto o emblema 1, 2, 3, 4 e 5, velho E pela cor, tá, mano? Ele está com uma cor assim Uma tonalidade preta e vai no azul, mano A galera ficou teorizando Que iria ser basicamente O Innovation Awards Que é esse evento aqui Que sim Tem a mesma coloração do The Hunt Que tem a mesma coloração Daquele post ali deles, cara Que tem a mesma coloração Dos emblemas, tá? E curiosidade Esse Roblox Innovation Awards aqui 2023 Ainda dá pra você estar pegando Os itens grátis daqui, tá? Então se você não pegou ainda Vai lá e pega Eu não sei como é que pega isso aqui Mas, literalmente Dá pra você estar pegando ainda, tá? Vocês podem ver que meus amigos aqui também Já criaram o servidor privado aqui Faz um tempo Já tá, mano E o jogo, né? Ele já existe faz tempo, né? Desde 2023 Criado um ano atrás Ele foi criado dia 22 de março Pra aquela era que tem curiosidade, né? Muito, mas muito bacana mesmo, galera Olha só Eu entrei no Innovation Awards Só pra vocês terem uma noção Mais ou menos como é que funciona, ó Só de você entrar no mapa Você já ganha um item Se você votar Você vai ganhar outro Se tirar foto Vai ser outro E se você der replay em alguma coisa Você basicamente vai estar ganhando Mais outro item grátis, hein? Como vocês podem ver É o mapa do The Hunt Isso aqui, né? Tem vários quadradinhos E olha só A tonalidade Mais ou menos Pode a gente pegar daqui mesmo, cara A gente tem o preto E depois vai no azul aqui, cara Mesma tonalidade de The Hunt Esse negócio tudo aí Que vocês acabaram Literalmente De ver, tá, mano? Então sim Não espera um evento Tipo tão grande assim, não Espera mais Um Innovation Awards Da vida, tá, galera? Literalmente isso, velho Vocês podem ver aqui, né? Que dá pra gente pegar Os itens de graça aí Uma coisa que eu acho Muito, mas muito bacana mesmo, tá? Eu não faço a menor ideia Como é que pega os negócios aqui Aqui, ó Você tira uma pose Aqui, uma foto Aí, certo Você vai aqui mais pra frente Você pega outro Enfim, mano Aí você vai pegando Os itens grátis aí Sabe lá, Deus Como é que você faz isso, né, cara? Aí a gente consegue entrar aqui No outro hub, né? Que no caso aqui Foi onde aconteceu A RDC 2023 Que sim Ela acabou sendo cancelada Mas foi exatamente Neste lugar aqui E é uma coisa que sinceramente Eu acho Muito, mas muito bacana Olha só Tem até legenda, né, cara? Só dá pra gente ver no telão E dá pra gente colocar Legenda ainda, velho Pode ser um evento Tipo esse aqui Que a gente vai ganhar Alguns itens grátis E vai ter tipo Eventinho ali De Roblox 90 Wards Pra gente votar Em alguns mapas Beleza? E agora você deve Tá fazendo a seguinte pergunta Mistério, como é que você sabe Que vai ser 6 ou 5 itens de graça E só for só 2 ou 3? Pelo simples fato disso aqui Cara, isso aqui tá muito suspeito, tá? Do nada novo evento Do nada Roblox lançando Vários itens no catálogo E ninguém sabendo o que que é Olha só minha tela A gente consegue vir aqui No Rollemons, tá? No Rollemons pra você que não sabe A gente consegue ver Desde trade Até as contas da pessoa Então realmente é um lugar Bem interessante Pra gente pesquisar Algumas coisas de Roblox E aqui a gente consegue Descer aqui embaixo, né? Eu cliquei aqui em catálogo É, itens do Roblox, tá, mano? Descendo aqui embaixo A gente consegue ver, ó Últimos itens lançados Pelo Roblox, né? Se a gente clicar aqui Em All Roblox Itens, velho E descer um pouco mais A gente consegue achar Vários itens Da Dupload aqui, mano Que é tudo É item Como é que eu posso falar, velho? Esse chapéu aqui Vira um item depois, cara É literalmente isso PSH Que eu não sei o que que é isso PMW PM Pet Simulator Sei lá, né, mano? PD, PA Eu não faço a menor ideia O que que é isso, tá, mano? Mas Tá aqui Ele carregou Um, dois, três Quatro, cinco Seis itens aqui, mano Do nada, cara Literalmente do nada Ele veio aqui E carregou dia 6 de junho Basicamente Seis itens aqui E sim Possivelmente Pode tá chegando aí No evento De graça, tá, galera? Mano, é da hora, né, velho? Que esses eventos aí É mais você entrar Conversar com a galera Votar ali, mano E ganhar item de graça, tá? Então não vai ser o bicho De sete cabeças Igual o The Classic Ou então o The Hunt De cem emblemas Não, não é isso, cara É só você entrar no mapa Fazer as missãozinhas lá Tipo tirar foto da vida, cara Andar no mapa Descobrir alguma coisinha ali E pronto Você já ganha Os itens grátis, tá, velho? Então é uma missão Muito Mas muito fácil mesmo, tá? Pra você aí Que tá querendo item grátis Mano Se eu falar pra vocês Que a gente tem uma Bundle de graça Agora no Roblox, cara Literalmente Um pacote Um personagem inteiro Dentro do Roblox E de graça, cara Olha só Que que o Lucas News Report Acaba falando Não tenho certeza Se alguém falou sobre isso Mas você pode obter Um pacote grátis Chamado Félix Frezberd Tenete No Playstation 5 O 4, tá? Tanto faz Se você possui A assinatura Do Playstation Plus Atualmente, né? Basicamente, né? Eu vou lá resgatar O meu depois, tá, mano? E vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Tá lá Você basicamente Ganha aqui, né, mano? Vai chegar isso aqui Na sua tela lá Do Playstation Quando você ligar ele Entrar dentro do Roblox E você ganhou Ali o Félix Frezberd Né, mano? A gente pode ver aqui, ó Olha lá Ele mostrou na outra print Aqui no celular Bem, mas bem Interessante mesmo Tá totalmente de graça Olha lá Tá lá, mano Você vai aqui Nessa telinha Proamente E resgata O Félix Frezberd De Yet, mano Bem bacana até A skin Um personagem Do Yet, né, mano? Dentro da geladeira Claro, a gente não tá No Natal Mas no Natal Dá pra você Tá utilizando essa skin Já que ela é Totalmente gratuita Beleza? Mas enfim, né, galera? No entanto O vídeo vai ficando por aqui Beleza? Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Entendido tudo certinho Do vídeo, tá, velho? Sim, novo evento Já tá chegando o Roblox Cara, absurdo demais Vamos ver como é Que vai ser daqui pra frente Beleza? Muito obrigado Pra você que me assistiu Até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui E tchau!